Qual foi o lugar mais doido assim que tu falou, caralho, tô fazendo show aqui, mané? Que porra é essa? Tu foi pra um lugar assim que tu... Um doido que eu achei foi cantar pro Papa. Porra, isso é muito doido. Eu nem sabia que tu cantou pro Papa, mano. Que loucura. Que ele veio aqui na Jornada Mundial da Juventude, né? Aquele show na... Aquela missa na show. Aquele missa na... Na praia de Copacabana, no Rio. Tinha 3 milhões de pessoas. Caralho! Cara, eu não sabia que juntava tanta gente num lugar assim. 3 milhões, cara. Você acredita em 3 milhões? É impossível, cara, você imaginar o que é 3 milhões na sua frente. Não consigo imaginar. Assim, na tua frente também não sei. Mas acho que a vez que eu mais vi gente assim, junta na praia, tirando o Réveillon, foi show dos Rolling Stones. Esse aí eu não conseguia nem chegar nem longe. Porque eu ficava só... Só consegui chegar até muito longe. Eu ficava... Aí tinha uns painéis assim, dava pra ver o show. Onde que foi? O cara lá na puta que pariu. Foi em Copacabana também. E gente pra caralho, eu fiquei... Na minha cabeça era, caralho, como é que eu vou embora? Não, é. Esse número de pessoas só me viu os protestos na cabeça de 2013, tá ligado? A Paulista, cheia de gente. 3 milhões de gente pra caralho. E tinha menos gente lá do que tinha nessa porra aí. Tinha... É missa, porra. Desculpa, desculpa. Caralho, o Castelo vai pro inferno. Nesse super evento aí. Mas, ô, deve ser... E você tocou... O Papa tava perto, assim? Como que era? Tava, cara. Tem vídeo, tem vídeo. Ele tá sentadinho assim. Será que dá pra gente pôr esse vídeo sem o YouTube comer o nosso anos? Tá sentadinho assim, eu subo assim. Só que eu não cheguei perto dele muito, não. Tinha escadona, assim, ele tava em cima. Tu é católico, alguma coisa assim? Sou católico. Então, pra você, foi alguma experiência religiosa, assim, caralho? Emocionante demais. Muito, cara. Muito. Eu nunca vou esquecer esse momento. Porque foi graças ao Ulisses Cruz, um diretor zaça, assim, a Rede Globo, ele que tava organizando. E ele sugeriu pra igreja me chamar pra fazer a oração de São Francisco pro Papa. E aí, teve uma certa resistência no começo, por ser sertanejo, por eu ter algumas músicas de cunho. Fala algumas coisas safadas, né? Então, a comunidade católica, na época, os mais tradicionalistas, assim, teve um buchichinho, assim, de, ah, por que que não coloca alguém do gospel, alguém que canta a música de Deus já e tal. Só que a intenção do Ulisses era realmente chegar no jovem e colocar uma figura ali que realmente atingisse os jovens. Porque é muito mais inteligente. É muito mais massa, né? É, na minha visão é. E foi, foi muito foda, cara. E aí, por que que, 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 por que, por que, por que que, por que, por que, por que que.